Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou o novo telhado da Escola Municipal Professora Zita de Melo Barbosa, localizada no bairro da Penha. A reforma do telhado é mais uma obra para garantir a segurança dos alunos da rede municipal de ensino e faz parte do mega pacote de obras lançado em fevereiro de 2022. O processo de recuperação das unidades escolares começou em 2017 com reformas estruturais, reformas prediais, pintura hidráulica e elétrica. A Escola Municipal Professora Zita de Melo Barbosa passou por todo este processo, porém o telhado desta unidade tinha vários problemas, motivo pelo qual o prefeito, professora Maurício Odré da Silva, resolveu substituir todo o telhado da unidade escolar. A obra foi executada pela empresa Obra Nobre Construtora e Incorporadora Limitada. E o repórter Diego Pérez acompanhou. Bom, vamos conversar aqui também com o secretário de Educação, a Dilson Condesso, para falar um pouco sobre a reforma nessa escola, mas não só a reforma aqui do telhado, mas o quanto ela impacta de maneira positiva também para toda essa região aqui de Penha, Torózinho, Toró. Com certeza, na verdade, o processo de recuperação dos prédios escolares começou lá em 2017, com reformas estruturais, reformas prediais, pintura, hidráulica, elétrica. Essa escola passou por todo este processo, porém, o telhado desta unidade especial, ele tinha muitos problemas, que era uma telha muito antiga, que não se usa mais, que é a chamada telha plan, é uma telha que escorrega, então você precisaria fixar telha por telha. E aí teria um investimento muito grande para você fazer isso, e a nossa equipe não tinha condições de fazê-lo por conta da altura, você vê que é muito alto aqui. Então nós conseguimos, conversando com o prefeito Amorui Sodré, chegamos à conclusão que o ideal seria realmente, ao invés de substituir as telhas quebradas e fixar telha por telha, fazer um novo telhado. E foi isso que foi feito, foi aberta uma licitação pública, e hoje a Escola Zita de Melo Educação Infantil está com um telhado novinho para juntar com o que ela já tinha recebido, que era acessibilidade, nova pintura, reforma hidráulica, elétrica, jardim, parquinho novo. Então hoje a escola conseguimos chegar quase ao ponto final, porque ponto final nunca existe, porque nós estamos agora amanhã começando um trabalho de adequações para a emissão de AVCB também no prédio. Então o processo de recuperação de prédios é que nem o processo pedagógico-educacional, nunca finda, você sempre tem que ficar retomando, sempre tem o que ser feito. Mas hoje é um dia de muita alegria para nós, porque é mais uma obra concluída na administração Amorui Sodré, dentre as muitas obras que nós temos feito na educação, e virão muitas mais por aí, obras em andamento, obras em licitação. Então a educação de Bragança não para. Adilson, como está esse início de ano para a Secretaria de Educação, a rede municipal de ensino que atende cerca de 15 mil alunos em Bragança Paulista. Como está esse início de ano para a Secretaria? Olha, cada um tem a sua avaliação, a sua maneira de pensar. Eu entendo que uma rede municipal que, como você deu o dado aí, tinha 15 mil alunos final do ano passado, hoje chega a 15 mil e 600. A grande maioria é vindo de outras redes, seja particular, outros municípios, outros estados. Isso mostra que a nossa rede de ensino tem credibilidade e tem chamado a atenção da comunidade. Então nós temos tido uma migração grande de crianças, de famílias, digamos assim, para as nossas escolas municipais. O que para nós é um motivo de muito orgulho, mas nos dá mais trabalho ainda. Já construímos a administração Jesus, a Mauri, hoje a Mauri já entregou sete creches. Temos que fazer mais três, já está encaminhado a administrar, já negociando com o novo governo do Estado. Uma parceria para ver se nós conseguimos pelo menos três, quem sabe quatro novas creches. Porque a demanda não para, a demanda não para e nós temos que avançar, a cidade está crescendo. E os procedimentos educacionais, os postos de saúde, todos esses espaços de atendimento à população tem que ser ampliado. E nós estamos correndo atrás disso, a administração é uma administração muito coesa, muito rígida com o recurso financeiro. Então o professor Amor e Sodré tem conseguido organizar as finanças do município para que nós possamos, como nesse caso, trocar o telhado de uma escola inteira com recursos próprios. Vamos conversar aqui com a diretora da escola municipal, professora Zita de Melo Barbosa, a Cátia Abigail. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui, gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre o quão necessária é essa reforma que foi feita aqui na escola. Então, essa reforma foi importante pelo fato que, em época de chuva, chovia no pátio. Como a gente acolhe as crianças no período integral, então elas passam o dia inteiro aqui na escola. E o espaço que elas têm seria o pátio para brincar, fazer as outras atividades. E com o telhado novo vai ter mais segurança, mais conforto, elas vão poder brincar mais e aproveitar, né? Uma escola que recebe vários alunos de toda a região aqui, não só da Penha, mas Toró, Torózinho e todos os bairros aqui adjacentes, né? Isso, recebe todas as crianças dos bairros. Nós temos integral, período integral, três salas. E as outras salas é meio período, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. 2023, como está sendo esse início de tudo, né? E gostaria que você falasse também um pouco para a gente sobre os planejamentos para esse ano. Ah, são vários, né? Agora nós vamos começar os planejamentos com os professores. Todos nós estávamos em formação e agora é por a mão à massa, né? Vamos conversar aqui também com a vereadora Camila Marino, presente aqui na escola, Zita de Melo Barbosa, que teve a sua reforma do telhado, das instalações. O quão importante é, principalmente para as crianças profissionais, reformas como essa e essa atenção à área da educação? Sim, não só aqui na escola, mas todas as adjacentes aqui da Penha, Toró, enfim, todo o bairro sendo contemplado. Essa escola tem um carinho muito especial. Faço algumas campanhas aqui com os alunos, com as famílias. Também agora vamos ter a questão da aquisição da UBS, Unidade de Saúde aqui da Penha, onde vamos descentralizar também a unidade do Toró e será muito bom para a comunidade local. Gostaria de parabenizar toda a equipe gestora da Escola Zita, em especial a coordenadora Letícia Ramos, onde temos, junto com a diretora Kátia, uma parceria muito grande, muito de perto com os pequenos. Coloco o meu mandato à disposição de toda a comunidade do bairro da Penha. Gostaria de parabenizar a administração municipal e o apoio, o braço forte e incansável do deputado Edmir Chedi, que não mede esforços para trazer essa qualidade, esse ambiente não insalubre, a todas as crianças e os funcionários que já que passam o maior tempo dos seus dias aqui nesse local. Parabéns a todos e contem comigo sempre. Vamos conversar aqui também com o vereador Nathanael Ananias. Nathanael, região aqui de Penha, Toró, Torozinho, que vem recebendo uma atenção especial da Prefeitura. E hoje com a entrega do telhado aqui da escola. Olha, é um motivo de bastante emoção para nós podermos estar trabalhando bastante nesta região. Esta escola, todos nós conhecemos as dificuldades que ela teve no passado e hoje a nossa administração, ela consegue fazer a troca do telhado, dando mais conforto, segurança, na escola Zita de Melo Barbosa, aqui no bairro da Penha. É uma escola de tempo integral, ela atende toda esta região, dando conforto às nossas crianças, qualidade para que os profissionais da educação possam trabalhar. Eu agradeço, sim, o grande empenho da administração por olhar com bastante carinho para esta situação. Nosso prefeito, Amaurício Sodré, e também o nosso deputado estadual, Edmil Chedid. E o secretário de Educação, Adilson Condesso, que não mediu esforço, juntamente com a sua equipe, para dar esse espaço totalmente revitalizado e confortável para esta região de Bragança Paulista. Vamos conversar também com a vereadora missionária Pocaia, presente aqui na escola, no bairro da Penha. Pocaio, quão importante é obras como essa, né, para o município de Bragança Paulista, a atenção às escolas municipais? Bom, nós já sabemos que a educação de Bragança Paulista é um referencial para toda a nossa região. Quando falamos de escola municipal em Bragança, nós mostramos a qualidade no ensino. E quando a reforma vem no espaço, nós ficamos felizes porque a proteção das crianças, dos professores e de todo o corpo docente dessa escola. Então, a minha felicidade, o meu agradecimento para todos que participam dessa demanda maravilhosa que é a reforma das escolas na nossa cidade. Nós temos o privilégio de termos conosco o nosso deputado estadual, Edmil Chedid, trazendo para nós as verbas parlamentares. Temos o prazer e temos o orgulho de fazer parte deste grupo, juntamente com o nosso prefeito, professora Maurício Odré. Sabemos que essa escola é uma escola onde está localizada num bairro de vulnerabilidade, um bairro carente. Quando a gente entra nessa escola e a gente vê a qualidade dos materiais de ensino, os materiais pedagógicos que essa escola oferece, nós olhamos para a escola e entendemos que ela merecia toda essa reforma que foi feita. Estou muito grata a Deus por me dar a oportunidade de ser uma professora, de estar nas salas de aula e de ter o prazer de poder representar todos os professores de Bragança Paulista e toda a área da educação, principalmente quando se trata de uma obra tão maravilhosa como essa. Parabéns a todos e que Deus continue nos abençoando e que 2023 seja um ano de muita vitória para todos nós. Vamos conversar aqui também com o vereador Sidney Guedes, presente nessa entrega da reforma de todo o telhado aqui da escola professora Zita de Melo Barbosa. O quanto isso é importante para a educação, para os alunos, professores e também para essa região aqui que atende diversos alunos? Olha, isso aqui é muito importante. Não traz só a família escolar, mas para toda essa comunidade que vem aqui à escola. Não tendo goteiro aqui, vamos ter saúde na escola. Não tendo goteiro aqui, não vamos ter bolô. Não tendo goteiro aqui, nós vamos ter aula tranquilamente para todas as nossas crianças. Está de parabéns a administração por cuidar do próprio público. Já vem fazendo isso desde 2017, quando o prefeito Jesus assumiu a prefeitura e dando continuidade agora com o professor Maurício Odeira. Está de parabéns a essa administração, a Secretaria de Educação, por alunosar um investimento como esse, com mais de 200 mil reais, para poder consertar o telhado da escola e dar segurança a todos. Bom, vamos conversar aqui com a Gi. Você hoje aqui presente também nessa entrega de uma reforma importante do telhado aqui da escola da Penha. Gostaria que você falasse do quão importante é para a população reformas e atenção também como essa que a prefeitura dá às escolas e à educação. Com certeza participando de mais uma ação importantíssima por parte da Secretaria de Educação do município de Bragança Paulista. Quero aproveitar e parabenizar o prefeito que vem aí gerindo muito bem os recursos públicos, investindo adequadamente. Prova disso, hoje é aqui a troca de todo o telhado, essa escola que sofreu com infiltrações, foi um valor investido de mais de 200 mil reais e que hoje ela se encontra de maneira adequada para que possa receber não só os alunos, dar boas-vindas aos alunos, mas também toda a equipe escolar, toda a equipe que trabalha na escola, oferecendo uma estrutura de excelência para esse pessoal, tanto para quem vai desenvolver suas atividades e quanto para os alunos que desfrutarão desse espaço também. Vamos conversar aqui com o deputado estadual, Edmir Cheidi, presente aqui na Escola da Penha, Azita de Melo Barbosa, que teve o seu telhado reformado e que atende a vários bairros aqui da região, Edmir Penha, Torózinho, Paturi, Bom Retiro, Toró, o quanto isso é importante para toda essa população aqui de Bragança Paulista. Que alegria, olha, poder participar junto com o prefeito Amauri, com os vereadores que apoiam a administração, com os servidores municipais aqui da escola, a diretora Cátia, toda a equipe da educação, Secretaria de Obras, que esteve presente aqui nessa inauguração, no novo telhado, né? Era uma necessidade importante aqui dessa escola, que atende toda essa região, e eu fiquei muito feliz de poder participar, rever as pessoas, olhar como a escola está bem cuidada, lâmpada de LED toda pintada, alta de vistoria de corpo de bombeiro, começando a ver semana que vem, acessibilidade da escola para quem tem necessidades especiais, também acessibilidade está concluída, ficou muito bonita a escola, está de parabéns o professor Amauri Sodré. Essa região aqui também terá uma construção de uma UBS, né? As ruas todas recapeadas, o senhor, no uso da palavra, até citou um pouco, engrandeceu esse trabalho da prefeitura, importante, né? Essa devida atenção a uma região tão rica da cidade. Olha, é uma alegria poder verificar que o bairro melhorou muito. Eu estava dando uma olhada nos relatórios da prefeitura, do tempo do Jesus e agora do Amauri Sodré, 87 intervenções realizadas aqui no Toró, Toró, Torózinho, Penha, Paturi, Bom Retiro, né? Na verdade, são 88, 87 são diretas da prefeitura, a acessibilidade, a reforma das quatro escolas, o alto de vistoria de corpo de bombeiro em duas, a implantação de três academias ao ar livre, a reforma dos dois cílios que temos nessa região, um deles, a Maria Garisto, foi colocado grama sintética, inclusive, que é uma nova fase da administração, a reforma da unidade de saúde do bairro do Toró, 32 ruas foram todas as lâmpadas substituídas para lâmpada de LED, para dar mais luminosidade, para trazer mais segurança para as pessoas, sensação de segurança, 39 ruas recapiadas, quer dizer, se tiver alguma rua que falta recapiar, ligue para a prefeitura, que a prefeitura está com recurso, porque nós trouxemos o recurso aí, o grupo político trouxe o recurso. E está em andamento, vai ter início a instalação de mais um cílios, aqui na região, aqui no Torózinho, e também uma unidade básica de saúde aqui da Penha, para atender toda essa região. O prefeito está muito empenhado nisso, os recursos já estão garantidos, para dar uma assistência melhor à saúde ainda. E olha, a Sabesp investiu muito nessa região, na rede de esgoto. Isso é importante, porque a saúde pública também. Parabéns, Amaury Sodré. Vamos conversar aqui também com o prefeito, o professor Amaury Sodré. Gostaria que o senhor falasse da felicidade de mais uma entrega, desta vez, da reforma aqui da Escola Professor Itajimelo Barbosa. É, sem dúvida. Agradecer nossos vereadores que vieram aqui conosco, agradecer o professor Adilson, em seu nome, que é o nosso secretário da Educação, agradecer toda a rede municipal de ensino, em nome do professor Adilson, agradecer todos os nossos secretários, chefes de divisão e, principalmente, nossos servidores municipais. E um agradecimento especial ao deputado Adilson, fiz um convite a ele na semana passada, para que estivesse conosco aqui na entrega desta obra, uma obra como vocês conhecem, conheciam, aliás, hoje está totalmente reformada, revitalizada, que é o teto, o telhado. Você vê aí a estrutura que foi feita, e hoje as crianças poderão brincar tranquilamente aqui, mesmo que choque, como choveu hoje, não tem uma gota de água aqui. Não é como nós encontramos nossos prédios escolares, como posso citar para vocês, a Escola Fernando da Silva Leme, que eu fui visitar logo que eu assumi a prefeitura, como vice-prefeito, doutor Jesus, nós estivemos lá com a Secretaria de Educação e também com a Secretaria de Obras visualizando. E lá nós tínhamos uma sala ancorada com pontalete, com eucalipto segurando o teto da escola, como essa daqui também, que chovia aqui dentro, como as demais escolas, principalmente da zona rural. Agradecer toda a equipe de trabalho, meus servidores, agradecer o deputado Edmir em seu nome, agradecer todos os seus colegas parlamentares, que o deputado não visualiza sigla partidária, sim, e visualiza a cidade, trazendo emendas parlamentares, como hoje eu estive em São Paulo, entreguei mais de 15 ofícios ao governador do estado.